E aí, Altamir, beleza? Tudo legal? O que o nosso público vai aprender hoje, meu amigo? Como plantar petúnia dobrada em vaso. Como plantar petúnia dobrada em vaso. Como é que vai ser a metodologia, Altamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Manda pelo WhatsApp ou também faz as perguntas por e-mail. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, Altamir. A petúnia é uma planta perene ou é cíclica? Não, é cíclica. É cíclica? É. E ela então tem um tempo de duração. Quanto tempo mais ou menos ela dura, Altamir? Mais ou menos um ano, né? Mais ou menos um ano. É. E você vai plantar essas petúnias coloridas dobradas em vaso. Nesse vaso aqui. E a segunda pergunta que eu vou te fazer, Altamir. Como é que se faz muda de petúnia? Dá para fazer por semente? Dá para fazer por semente e cortar os galinhas e plantar, né? Por estaquia. Nós vamos ensinar depois a fazer por estaquia? Sim. Por semente pode semear, mas é mais complicado, né? Isso. Nós vamos fazer as nossas mudas por estaquia. Essas mudas você fez ou você comprou outra, Altamir? Essa aqui foi comprada, né? Então, quem quiser comprar petúnia, já vai as dicas aí de como plantar petúnia em vaso, para ficar um vaso bem bonito, né? Sim. Existem várias cores de petúnia, vários tipos. Várias cores, vários tipos, várias tonalidades, né? Essa é a dobrada. Essa é a dobrada. Vamos falar um pouco do vaso agora, Altamir? Sim. Você vai plantar nesse vaso grande, é isso? Isso. Nesse vaso aqui, é. Quem não quiser plantar em vaso, pode plantar direto na terra e fazer um canteiro? Sim. Pode fazer um canteiro, né? Bem bonito, né? Bota bastante terra, deixa ele mais altinho e planta ela, né? Existe a petúnia que cai também? Também. Praticamente quase todas caem, né? Sim. Tem gente que gosta de plantar petúnia colorida, tem gente que gosta de plantar petúnia de uma cor só, tem várias cores e vários tipos de petúnia, né? Várias cores. Então, vamos falar um pouquinho desse vaso, Altamir. Como é que você preparou esse vaso? Esse aqui foi o envelopamento dele dentro, né? Certo. Botado as pedrinhas e depois botado o filtro por cima, né? O filtro. É. Então, esse vaso é furado, para as pessoas saberem, né? Sim. É um vaso furado. E que ele tem uma drenagem que é feita com um envelopamento. É um pedaço de feltro, onde o Altamir bota pedrinhas de rio dentro e depois fecha esse feltro, fazendo um tipo de um envelope. Sim. Quem não tiver pedrinha de rio, pode usar outra coisa da drenagem dos vasos, Altamir? Pode usar o carvão, né? Pode usar o zopor. Certo. E aquela pedrinha argila, né? Argila estendida. Isso. Pode usar qualquer coisa. Sim. E que tipo de terra a petúnia gosta, Altamir? É essa terra do jardineiro Amador, né? É uma terra meio aeriosa, né? Certo. Que a gente bota mais um pouco de areia junto, porque a petúnia gosta, né? Certo. E nesse vaso grande, que é um vaso de 100 litros, né? Um vaso de 100 litros. Que quantidade de terra e quantidade de areia e quantidade de esterco de galinha você usa aí? Aqui é quatro pasadas de terra, uma de esterco de galinha e uma de areia, né? E aí você botou um pouco mais? Sim. Agora aqui nesse vaso eu botei duas pasadas de areia misturadas para encher o vaso. Porque a petúnia gosta de areia. É isso. Então vamos plantando, Altamirinho. Eu vou fazendo as perguntas para ti. Tá. Você vai botar ela bem misturada. Quantas mudinhas vão aí mais ou menos? Deixa eu botar aqui já. Certo. O Altamir, vocês podem ver que ele deixou uma beirada entre o começo da terra e o vaso. Por que que é essa beirada, Altamir? Essa aqui é porque aí vai esse torrãozinho e já vai levantar um pouco, né? Certo. E aí na hora de molhar para não sujar o vaso, né? Certo. Aí ela fica para dentro, né? Também não derrama água. Sim. Aí a água não derrama e a petuna fica bem abaixo do vaso, assim ela fica melhor, né? Certo. E você já vai tirando, já vai plantando. Tá bem enraizada. Enquanto você vai plantando aí, eu vou fazendo perguntas. Pode ser, Altamir? Pode. Pode plantar bem juntinho? Bem juntinho. Bem juntinho. Eu ia botar tudo junto, mas eu vou... Vamos fazer um vaso bem cheio, né? Certo. E a petúnia gosta de sol ou gosta de sombra, Altamir? Ela gosta de sol, só que você tem que ser bem iluminado, né? Uhum. E no período de calor, de muito calor? É, e não pode dar muito no sol, né? Não pode pegar muito sol direto nela, né? Uma dica que a gente vai dar para vocês aqui do Jardineiro Amador é que em locais muito quentes, como aqui na nossa cidade, que faz o verão muito forte, nós não vamos plantar ela no sol direto. Nós vamos plantar ela a meia sombra, né? Porque ela vai pegar a iluminação do sol da manhã, porque a petúnia precisa do sol para florescer. Então, é importante que em locais quentes você tome esse cuidado, né? Para que a petúnia não queime com o sol, né? Altamir, e você estava me dando uma dica que eu não sabia. Que como o sol da manhã bate aqui na frente do vaso onde eu estou filmando, mostra ali com o dedinho onde é que é a frente desse vaso aí, ó. Você, para a petúnia ficar sempre florida, você gira o vaso? Sim. Aí eu vou girando o vaso para ela ir pegando mais flor, né? Todo dia ou quantas vezes por semana? Não, duas vezes por semana, né? Duas, três vezes. Gira o vaso. Estou girando o vaso. Para toda planta pegar sol. Sim. Poxa, que macete legal. Outra coisa que eu queria te perguntar, Altamir, e as regas da petúnia? A rega tem que ser menos três vezes por dia, três vezes por semana, né? Certo, no verão principalmente, né? No verão, é. Ela tem que estar bem úmida na terra dela, né? Certo. E também não molhar as flores, né? Ah, não? Só na terra, né? Só molhar a terra. É, só a terra. Não molhar as flores. Então muita gente diz, olha, minha petúnia não vem. Geralmente é porque ou está pegando muito sol ou porque as regas estão muito ruins, né? Sim. Uma hora se pegar, chegar e molhar por cima assim, ela vai murchar muito, né? Certo. Ela também, ela tem que pegar a água só onde está a terra. Então você usa um regadorzinho de bico fino? Sim, o regador e vou botando ali, né? Certo. Ou se arrumar, molhar com a mangueira, mas tem que ser aquela mangueira que tem um tipo de um regadorzinho na ponta, né? Certo. Um esguicho, um esguichozinho, né? Isso. Altamir, a petúnia adoece fácil? É, não é tão fácil de dizer não. Certo. Só se for muito assim, ah, vão molhar demais, né? Certo. Aí se molha ela muito, ela dá um tipo de um fungo, né? Certo. E o... Fala. Se molhar ela três vezes por semana, ela não dá esse fungo ali e se molhar ela também só no barro, né? Ela não dá, né? Não pode molhar ela muito nas folhas porque ela dá o fungo também. Certo. E tem segredo para a limpeza dela, Altamir? Sim. Aí tem que tirar as florzinhas secas que tem e tirar as folhas secas também, né? Então a limpeza é quase que um dia sim, um dia não. É, que nem o gerânio, né? Certo. A gente faz que nem o gerânio, né? Mesma coisa do que o gerânio. Sim. Poxa, o vaso está ficando lindo, hein? É, eu estou enchendo ele bem porque aí ele fica bem cheio, né? Certo. Nós não vendemos planta, pessoal. Nós não vendemos flores, sabe? Então pode comprar em floricultura, né? E às vezes compra a planta, não está florida ainda, aí tem que perguntar para o dono da floricultura, para quem está vendendo a flor, né? Se ela é dobrada, se não é, se é colorida, se não é. Enfim, todos esses macetezinhos, né? Mas nós temos a semente dela, né? Temos semente à venda no nosso site. É. Quem quiser comprar, pode comprar. É www.jardineiramador.com.br Altamir, me conta outra coisa. E a adubação, você vai adubar aí agora? Não, agora a terra já estava adubada, né? Certo. Aí nós adubámos ela 45 dias depois, né? Certo. A hora que ela estiver bem pegadinha, bem no vaso. Certo. Nós vamos adubar ela em 45 dias, com bocachos e 6 em 1, né? Certo. Será que vai caber mais essas três mudinhas aí? Vou botar outra aqui no meio, que está um ralinho. Pode plantar bem cheio, né? Sim, pode encher bem que o vaso fica bonito, né? E outra pergunta que eu quero te fazer, que o nosso público tem curiosidade, é se dá para podar a petúnia. Sim. Aí quando ela está na época dela de acabar, a gente poda ela, deixa uns 5 centímetros, né? Certo. E poda ela, com os galhinhos que a gente poda, a gente faz aí muda, né? Como gerânio. Criamos gerânio, mesma coisa. E aí ela vai dando flor de contínuo. Vai dando flor de contínuo. E que adubação você faz, você falou? A gente bota o bocachos e o 6 em 1 em 45 dias, né? A cada 45 dias, que quantidade para um vaso como esse, Otamir? Aqui a gente bota umas 3 colheres de bocachos. Certo. Na beiradinha, né? Para não queimar a planta. Certo. E 3 colheres de 6 em 1, né? Tem algum segredo para aplicar esse bocachos? É, tem um furadorzinho, né? Certo. A gente fura na terra, né? Abre ela, né? Fura e bota o bocachos e o 6 em 1 ali, né? E o bocachos tem cheiro, Otamir? Tem bastante. E o 6 em 1 também? Também. Todos dois. Por isso que é importante misturar com a terra? Sim. A gente mistura porque aí ele dá o nutriente dele, né? Certo. E fica lá debaixo da terra, né? Que é um adubo, como a gente chama, são adubos naturais, orgânicos, de fermentação, né? Então é importante sempre que usar o bocachos 6 em 1, misturar com a terra. Sim. Além do bocachos, você usa alguma coisa nas regas, Otamir? Sim. Aí usamos a mamona, né? Mamona NG? Isso. Diluível? Isso aí. E que quantidade? Bota uma colher dentro do regadorzinho, né? Uma colherzinha de chá? Isso. Dentro do regador. E moira de quanto e quanto tempo com a torta de mamona? 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Isso. E usa alguma outra coisa? Sete rochas, né? Mamona NG, sete rochas. Isso aí. É um adubo também que vai torta de mamona e mais sete rochas extraídas do fundo do solo, da profundidade do solo, que contém todos os nutrientes necessários para as plantas. Também é um adubo orgânico, Otamir? É tudo orgânico, né? É tudo orgânico, tudo natural. O que nós usemos é orgânico, tudo, né? E esse mamona NG mais Seven Rocks, que tem no combo das mamonas do jardineiro amador, você aplica na terra também? Não. Esse é só no povo de jazô, né? Certo. Molhar ela, né? Que quantidade você faz, aplica, Otamir? É uma colherzinha também, né? Uma colherzinha de chá. Isso. O pulverizador com quanto de água? Dois litros. Dois litros de água. É. E pulveriza de quanto em quanto tempo? Ah, em 15, 15 dias também. A cada 15 dias. Poxa, Otamir, o teu vaso ficou um show, né? Ficou bem cheinho, ó. Ficou maravilhoso. E dá um charme todo especial, né? Sim. E fica muito elegante. Pessoal, no blog do Jardineiro Amador, nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, nós temos muitas dicas sobre jardinagem amadora, onde o Otamir e a Dona Santa ensinam tudo para nós. Sim. E também temos o blog do Jardineiro Amador, com muito material ensinando a fazer jardinagem amadora, para horta, pomar, jardim, plantar frutas, flores, legumes, hortaliças, verduras, chás. Também ensinamos como cuidar, como adubar, como fazer mudas, enfim, todas as dicas necessárias para a jardinagem amadora. Então, quero convidar o pessoal para se inscrever aqui no nosso canal, né? Sim. E apertar o sininho, né? Apertar o sininho para receber notificações e novas postagens. Isso aí, é. Quem não quiser comprar os nossos adubos, não precisa. Sim. Mas quem quiser, pode comprar onde, Otamir? No nosso site, né? Ou pelo WhatsApp, né? Na nossa loja online, www.jardineiroamador.com.br ou pelo WhatsApp, 47996520019. Nós entregamos em todo o Brasil. E sempre lembrando que a gente tem sementes de muitos tipos de flores, hortaliças, verduras, chás, ou seja, ferramentas, vasos, tudo para horta, pomar e jardim. Isso aí. Nós somos pequenininhos, mas fazemos tudo com muito carinho, né, Otamir? Sim. Otamir, eu quero te parabenizar, dizer que o seu vaso ficou maravilhoso. Ficou bonito, né? Ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Eu vou filmar aqui de pertinho para a turma ver, né? E esse material que você tirou aí vai para o reciclado. Sim, vai tudo para o reciclado. Nós reciclamos 100% do que a gente faz. Sim. É tudo orgânico. E a última perguntinha, Otamir. As petúnias atraem abelhas? Sim. Vem, vem bastante. Vem o beija-flor, né? Vem tudo. Borboleta? Borboleta. Vem tudo. Vem tudo. É o encanto da casa e do jardim, né? Sim. Otamir, parabéns, meu irmão. Fica com Deus. Pessoal, comentem o que vocês acharam aí desse vaso de petúnias dobradas que o Otamir acabou de plantar aqui, mostrando para nós o passo a passo e dando as dicas. Parabéns, meu irmão, Otamir. Obrigado.